Olá pessoal, eu sou Imaculada Oliveira, sou professora de língua portuguesa e professora de redação. A gente está trabalhando nessa revisão por meio do projeto do governo do estado do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Educação, do cursinho pré-vestibular, preparatório para o Enem, para a UEMA. E neste bloco a gente vai ver revisão por meio de questões, considerando questões do Enem. Se vocês quiserem acessar o material que a gente vai estar utilizando aqui nas questões, vocês podem acessar neste link abaixo que vocês podem fazer o download. A primeira questão que a gente vai estar trabalhando é referente à interpretação de poema. A gente fala de interpretação geral de texto e as questões que eu trouxe para este bloco a gente vai tratar mais especificamente considerando poemas para a gente poder trabalhar nesta interpretação. Primeiro trecho que a gente vai ler, Enem 2000. Poética, de Manuel Bandeira, é quase um manifesto de movimento modernista brasileiro de 1922. No poema, o autor elabora críticas e propostas que representam o pensamento estético predominante na época. Então, quando a gente lê alguma coisa referente a Manuel Bandeira, tratando dessa perspectiva modernista, a gente vê que em muitos poemas ele faz de alguma forma, muitas vezes direta ou indiretamente, algumas críticas, até mesmo na elaboração de poema. Isso é algo bem característico de alguns poemas que a gente observa de Manuel Bandeira. E aí a gente tem o título do poema. Poética, estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público, com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cúnio vernáculo de um vocábulo, Abaixo os puristas, quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados. Não quero mais saber do lirismo, que não é libertação. Então a gente percebe do início ao fim esse poema, Manuel Bandeira fazendo diretamente uma crítica e mostrando que ele está insatisfeito com essa perspectiva, essa forma de fazer lirismo. Então esse poema trata muito disso, ele está farto desse lirismo que para e vai averiguar no dicionário. Essa preocupação de fazer poema é da gente verificar as poesias muito preocupadas com a formalidade, se tem metrificação, se está rimando, se está certinho uma linha de um poema. Cada linha está relacionada uma com a outra, então há uma preocupação rigorosa, formal. E nesse poema, quando ele traz essas apresentações nos versos, em cada uma linha desses versos, a gente percebe essa inquietação e essa crítica, insatisfação e essa crítica. E aí a gente vai ver, quero antes o lirismo dos loucos, ou seja, aquele lirismo, aquele período que a gente fazia literatura, que a gente não se preocupava com isso, a gente tinha mais liberdade. O lirismo dos bêbados, não quero mais saber do lirismo, que não é libertação. Então essa preocupação formal muito grande, que a gente vê uma crítica direta nesse poema, é algo muito característico de muitas poesias de Manuel Bandeira. E aí com base nesse contexto, obviamente que o estudante que tem um pouco mais de conhecimento sobre a estética literária, que principalmente se predominou aqui nesse período dos poemas, desse poeta, vai de alguma forma ter um pouco mais de facilidade de entender todo o contexto, o porquê que ele traz essas apresentações, essas descrições nesses poemas, e em especial nesse poema que a gente viu dele. Então com base na leitura do poema, podemos afirmar corretamente que o poeta, então a gente já leu, já percebeu o teor principal que a gente tem em cada um desses versos do poema, e a gente vai ver qual seria, com base nessa leitura, o que é expresso pelo poema desse texto que a gente leu. Alternativa A. Critica o lirismo louco do movimento modernista. Critica todo e qualquer lirismo na literatura. Propõe o retorno ao lirismo do movimento clássico. Propõe o retorno ao lirismo do movimento romântico. Propõe a criação de um novo lirismo. A gente vai ver que tem muitas alternativas que de alguma forma estão diretamente, ou de forma mais não tão direta, relacionadas com a temática em si, com a forma que o poeta escreveu o poema que a gente leu. E aí qual seria então o gabarito? Então com base nessa leitura, podemos afirmar corretamente qual a crítica, o que é que o poeta estava querendo, o que é que ele expressa nesse poema que a gente leu. E fazendo a leitura bem atenta, a gente vai verificar o quê? Que, na verdade, ele propõe a criação de um novo lirismo. Então esse é o teor principal. Se vocês forem pegar o poema na íntegra, porque às vezes a gente pode pensar, quando a gente vai para as alternativas, ele propõe o retorno ao lirismo do movimento romântico. Não é bem assim, porque a gente pode olhar, o romantismo tinha toda essa subjetividade, tinha uma liberdade de expressão maior, mas conhecendo mais diretamente a perspectiva do poeta que a gente leu, a gente vai ver que não se trata especificamente essa questão de estar querendo o retorno do movimento romântico. Na verdade, ele com essas palavras, a forma como ele apresenta no poema, a gente vai ver que ele propõe a criação de um novo lirismo, um lirismo que de fato vai dar libertação, essa perspectiva que ele apresenta no poema que a gente acabou de ler. Então, o nosso gabarito é letra E. A gente vai para mais um poema, um poema bem legal, o título do poema é Aulas de Português, e aí a gente vai fazer a leitura e ver o que a gente consegue interpretar a partir da leitura desse poema. Então, a gente percebe que já tem um pouco mais de mudança, a gente já saiu lá daquele poema que a gente viu do poeta anterior, e agora a gente vai tratar de um poema numa outra pegada, mas também ainda se trata dessa estrutura, dessa organização, e a gente precisa ter esse cuidado e esse olhar atento para a gente poder fazer uma interpretação adequada. Na verdade, aqui trata, a gente vê uma estrutura de poema, mas o conteúdo em si também, além de tratar do poema, a gente vai falar um pouquinho o quê? Da variação linguística, né? A gente percebe que a variação linguística é algo assim, muito forte na prova do Enem, então por isso que a gente teve o maior cuidado de estar buscando essas questões para a gente ver as diversas possibilidades, inclusive quando a gente traz em textos que têm essa estruturação em forma de poema. Então, o título, Aula de Português. Aula de Português. A linguagem na ponta da língua. Tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de letras. Sabe lá o que quer dizer? Professor Carlos Góes. Ele é quem sabe e vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Olha essa metáfora, né? Que a gente percebe aqui nessas últimas linhas. Figuras de gramática esquipáticas atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua entrecortada, do namoro com a priminha. O português são dois. O outro, mistério. Então a gente vê essa brincadeira, né? Que a gente vê essa relação fazendo em relação à língua portuguesa, né? Isso, às vezes a gente olha aqui essa estrutura, mas isso tem um teor social se a gente for olhar essa influência da língua, né? O que a língua representa, né? A língua é identidade. A gente sabe disso. Língua é cultura, língua é identidade. E aí, considerando isso, a gente vai para o contexto da questão. A questão, Enem 2006, explorando a função emotiva da linguagem, o poeta expressa o contraste entre marca de variação de usos da linguagem em... Então a gente vê que é um poema, mas a gente vê esse contraste, né? Desse uso da linguagem. Isso é... Do início ao fim, a gente vê essa relação que é apresentada pelo poeta. E no final é bem interessante quando ele fala, né? O português são dois. A gente não fala a mesma língua, mas por que o português são dois? Então é nessa perspectiva dessa variação linguística. E ele fala o português são dois. O outro, o mistério, né? Que mistério é essa questão da língua portuguesa. E aí, explorando, ele já diz, né? Um tema que a gente já viu nas nossas revisões anteriores, a questão da função da linguagem. Ele fala que o texto, ele explora a função emotiva. Então a gente tem que ter cuidado porque uma mesma questão, a gente pode trabalhar vários temas. O poeta expressa o contraste entre as marcas de variação de uso da linguagem em... Onde é que a gente percebe esse contraste? Aí a gente vai para as alternativas, lembrar um pouquinho de variação linguística, diversas possibilidades de uso da língua. Em razão disso, a língua manifesta variando. E a gente vai para as alternativas. Letra A. Situações formais e informais. É esse contraste que a gente vê no texto, essa relação de uso de uma variedade da língua formal e de uma outra variedade informal. Alternativa B. Um contraste por meio de diferentes regiões do país. Alternativa C. Escolas literárias distintas. A gente está vendo isso sobre escola, estilo literário, nesse poema que a gente leu. Alternativa D. Textos técnicos e poéticos. É esse contraste, dessa relação de uma perspectiva de texto poético e, por outro lado, uma perspectiva com textos fazendo uso de textos técnicos. Ou letra E. Uma contradição, na verdade, um contraste referente a diferentes épocas. Aí a gente vai voltar para o texto, vai fazer a leitura e vai verificar onde que a gente vê essa perspectiva de diferenciação que a gente vê no uso da língua, mostrando essa variação, essas possibilidades de uso da língua. Então, se a gente voltar lá no texto, vai ler com calma, volta aqui para as alternativas, relacionada com o enunciado, a gente vai chegar ao gabarito, que é o quê? Letra A. A gente vê que, explorando essa questão do uso da língua, a gente vai ver que o uso ocorre em razão das situações formais e informais. Então, se a gente for olhar o próprio texto aqui, a gente vê o uso que ele usa, atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Então, a gente vê essa organização estrutural diferenciada e depois a gente vê já uma organização já direcionando para essa perspectiva dele falar que português são dois. Então, das alternativas, o nosso gabarito é a alternativa a situações formais e informais. Então, um texto que traz um poema, mas trata o quê? De aspectos referentes à variação linguística. Então, a gente vê esses dois temas, inclusive tratando da função emotiva aqui explorada nessa questão. Então, vamos ficar atentos para essa possibilidade, né? da gente ter mais de um conteúdo sendo verificado em uma única questão. A gente vai para mais uma questão. Aqui a gente traz um texto, né? Um poema de uma questão do Enem 2023 e vamos ver o que é que a questão está querendo trabalhar referente a esse texto que a gente vai ler. Girassol da madrugada Teu dedo curioso me segue lento no rosto Os sulcos As sombras machucadas Por onde a vida passou Que silêncio prenda a minha Que desvio triunfal Da verdade Que círculos vagarosos Na lagoa Em que uma asa Gratuito arroçou Tive quatro amores eternos O primeiro Era moça donzela O segundo Eclipse Boi que fala Cataclisma O terceiro A rica senhora O quarto És tu E eu, afinal Me repousei Dos meus cuidados E aí a gente Quando vai lendo Um poema A gente vê Que a estrutura Dependendo da perspectiva E até mesmo Da finalidade Que a gente quer ver Que o texto Está querendo expressar Para a gente A gente vê Uma organização Estrutural O teor A ideia As palavras São colocadas De formas Muito pensadas Para proporcionar O efeito de sentido Coerente com aquilo Que de fato Quer ser perpassado No poema Então Às vezes a gente Tem que voltar Fazer mais uma leitura Para poder entender De fato O eu lírico A voz está sendo expressa No poema O que é que Essa voz está querendo Manifestar E a gente Enquanto leitor Precisa captar Essa informação Para poder Fazer sentido A informação Que está circulando No poema Então com base nisso A gente vai ver Que perante o outro O eu lírico Revela Na força das memórias Evocadas A Esse eu lírico O que seria Esse eu lírico A voz expressa Dentro do poema O que é que ele quer Evocar Nas forças Das memórias Evocadas O que é que ele Revela Alternativa A Vergonha das marcas Provocadas Pela passagem Do tempo É isso que a gente Verifica lá no poema? Não? Vamos lá confirmar Para a gente poder ver Se essa seria A nossa alternativa Letra B Indecisão Em face das Possibilidades Afetivas Do presente Será que é isso? É uma imprecisão? Aí a gente precisa Verificar as palavras Ver se elas Direcionam Para essa ideia Que é apresentada Aqui na alternativa B Alternativa C Serenidade Sedimentada Pela entrega pacífica Ao desejo A gente vê o eu lírico Expressando Essa informação Esse desejo Essa serenidade Apresentada aqui Nessa alternativa Alternativa D Frustração Causada pela vontade De retorno Ao passado A ideia Que é expressa Aqui pelo sentimento Do eu lírico Nesse poema É uma ideia De frustração A gente vê Essa Esse efeito De sentido Quando a gente faz A leitura do texto Do poema Ou letra E Disponibilidade Para a exploração Do prazer efêmero Esse prazer passageiro É isso que a gente vê Aqui nessa alternativa A gente vai aqui Confirmar Que vai voltar no texto Fazer mais uma leitura Para verificar O que de fato O eu lírico Está querendo Expressar Quando a gente faz A leitura do texto E a gente vai ver Que o nosso gabarito É o que? A alternativa C Serenidade Sedimentada Pela entrega Pacífica Ao desejo E se a gente For observar Aqui no poema Até a forma Como ele vai descrevendo Ele apresenta Que círculos Vagarosos Na lagoa Em uma asa É como se ele fosse Pausadamente Contando E apresentando As informações E por isso que a gente Fala dessa ideia De pacífica O próprio texto A estrutura do texto Ela vai sempre Sendo direcionada Para estar diretamente Relacionada Com a ideia Do efeito De sentido Na verdade Com o sentimento Do próprio lírico Então por isso Quando a gente faz A leitura dessa questão A gente vai ver Que a única alternativa Que está diretamente Relacionada Com a ideia Que é Relacionada Ao enunciado É a nossa letra D Essa ideia De serenidade Sedimentada Pela entrega Pacífica Ao desejo Então esse Era o nosso gabarito Se tiverem dúvida Voltem lá No nosso poema Para a gente poder Entender de fato Quando é um texto Mais objetivo Um texto de notícia Às vezes fica um pouquinho Mais direto Para a gente poder Fazer a interpretação Porque é uma linguagem Mais denotativa Mais objetiva Mas quando a gente Trata de poema Quando a gente tem Essa ideia Que dá espaço Para mais subjetividade Essa construção Na composição do poema A gente vê que a gente Tem que ter mais atenção E cuidado Para poder De fato Fazer a interpretação Correta Do que o eulírico Está querendo mostrar Dentro do texto E a gente vai Para mais uma questão Referente à interpretação Do poema A gente vai ver Uma questão do Enem 2019 E pensar nessa ideia Desse poema O que a gente tem De ideia principal Apresentada Pelo eulírico E aí a gente vai Fazer a leitura O pavão vermelho Ora A alegria Este pavão vermelho Está morando Em meu quintal Agora Vem pousar Como um sol Em meu joelho Quando é estridente Em meu quintal A aurora Clarim de lacre Este pavão vermelho Sobrepuja Os pavões Que estão lá fora É uma festa De púrpura E o assemelho A uma chama Do lábaro Da aurora É o próprio Doge A se mirar No espelho E a cor vermelha Chega a ser sonora Neste pavão Pomposo E de chaveiro Pavões Lilases Possuí Outrora Depois Depois que amei Este pavão vermelho Os meus outros pavões Foram-se embora Então a gente tem mais um poema Se a gente for analisar Ele é um soneto A organização estrutural Dois quartetos E dois tecetos Então esse soneto A gente traz Essa informação Apresentada Na verdade Elas são relacionadas Cada uma da estrofa Mas a gente percebe Uma relação Entre uma estrofa E outra E aí a gente vai ver O que de informação O eu lírico Está querendo apresentar E a gente consegue Depender a partir Da leitura Que a gente faz Desse poema E aí a gente vai Para o enunciado Da nossa questão Para poder ver O que a gente conseguiu Analisar E interpretar Da leitura Que a gente fez Do poema Na construção Do soneto As cores Representam Um recurso poético Que configura Uma imagem Com a qual O eu lírico E aí a gente já Presta atenção O enunciado Está falando As cores Representam Um recurso poético E aí a gente volta Para o poema E vocês podem fazer Uma leitura Mais detalhada Este pavão vermelho Aí ele traz Até mesmo Sol aqui De cor Mas a gente já imagina O que seria Quando a gente fala Sol relacionando A cor Quintal Arora Clarim De lacre E aí a gente vai ver Púrpura Ele traz No próprio enunciado Essa questão Dessa relação Tem um porquê De ele estar usando Essas cores Aqui relacionando A poema Novamente Aqui a gente tem Pavão vermelho Então As palavras Estão sendo colocadas No poema Elas têm uma Finalidade Elas querem Elas querem apresentar Alguma coisa Conforme vai sendo Descrito aqui no poema Então esse recurso Poético Dessas cores Utilizadas Elas configura Uma imagem Com a qual eu lírico E aí eu preciso Fazer a leitura Vocês vão botar no texto Fazer uma leitura Mais detalhada E ver o que é que Essas cores estão Representando O que é que elas estão Contribuindo Para o efeito de sentido Apresentado aqui Nesse poema Aí a gente vai Para a letra A Revela a intenção De isolar-se Em seu espaço É isso? Alternativa B Simboliza a beleza E o esplendor Da natureza Alternativa C Experimenta a função De percepções Sensoriais Alternativa D Metaforiza a conquista De sua plena realização Ou alternativa E Expresse uma visão De mundo mística E espiritualizada Aí a gente volta Lá para o poema Vai fazer uma leitura Relaciona Com o uso dessas cores E vai ver Esse sentido Que imagem A gente vai ver Que está representando Lá no poema E se a gente for Fazer a análise Bem De forma Detalhada De fato Compreender E interpretar O sentido principal Desse poema A gente vai chegar Como gabarito Que de fato As cores representam Configurando aqui no poema Uma imagem Que metaforiza A conquista De sua plena realização E está diretamente Relacionada Com o que a gente Vai vendo Em cada linha Que a gente vai Fazendo a leitura Desse poema Então esse É o nosso gabarito A gente vai Encerrar Esse nosso bloco De revisão No próximo bloco A gente vai continuar E eu aguardo Todos vocês Vocês E aí